Filho de Leonardo, João Guilherme, faz fortes críticas ao seu pai após o Leonardo, né, declarar apoio ao Bolsonaro e se encontrar com ele lá em Brasília. Vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like, o like é muito importante para o nosso canal, o nosso vídeo chega em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, vamos atingir aí a meta de 1.500 likes, tá? Uma meta baixinha aí pra gente atingir. E os mimizentos que falam, ai, você só fala de política, você só fala do Bolsonaro. Eu não tenho culpa alguma se os cantores sertanejos estão do lado do Bolsonaro. Se os cantores estivessem do lado do Lula, eu estaria fazendo a cobertura do mesmo jeito. E aqui no nosso canal, a gente não fala só de política, tá? A gente também fala de música. Só que o engraçado, que quando a gente fala de música, é as pessoas que criticam que a gente fala de política não assiste os vídeos, né? Então, aí é legal, né? As pessoas que criticam que a gente fala de política, quando a gente posta vídeos diferentes, essas pessoas que criticam não assistem, né? E aqui no nosso canal, a gente tem a filosofia de cobrir tudo o que está acontecendo na música sertaneja. E o que está acontecendo de importante na música sertaneja é os apoios, né? Que os cantores sertanejos estão se declarando ao presidente Bolsonaro. Então, a gente aqui do canal TV Meu Sertanejo, a gente não vai... Pô, tá acontecendo a Copa do Mundo. Eu vou falar sobre o homem na lua. A gente tem que cobrir o que está acontecendo, turma. Então, as pessoas que não gostam de política, continuem assistindo o canal aí. A gente vai trazer muitos conteúdos também, além da política. Só que o que está acontecendo e movendo o sertanejo atualmente é esses movimentos aí que os artistas estão fazendo. Depois desse desabafo, vamos falar, né? Cobrir aí a notícia de hoje. Para quem não sabe, hoje mais cedo a gente postou um vídeo aqui falando do encontro do Gustavo Lima e do Leonardo com o presidente Bolsonaro. Eles foram lá em Brasília, declararam apoio ao presidente, o atual presidente. E até aquele momento, a gente não tinha comunicado vocês. Os artistas que estavam lá presentes, tá, turma? Tinha muita gente. Depois que a gente publicou, a gente publicou em primeira mão para vocês, né? Depois que a gente foi saber aí os outros artistas que estavam lá. Entre alguns nomes, como o Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó. O Jorge Henrique, da dupla Jorge Henrique e Rodrigo. Marrone, da dupla Bruno Marrone. Eu fiquei com saudades do Zé Neto, né? Às vezes a logística fez com que o Zezé Neto não comparecesse lá em Brasília. O Henrique também, recentemente, da dupla Henrique e Juliano, clarou aí apoio ao Bolsonaro. Enfim, o Leonardo apareceu, movimentou toda a internet aí de tarde por conta deste encontro. E o filho do Leonardo, o João Guilherme, acabou fazendo fortes críticas ao seu pai, ao Leonardo, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, o João Guilherme postou alguns minutos atrás aí, colocou o seguinte lá na rede social do Passarinho. Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai. Ele é gigante, querido por tantos, mas joga no time errado e está cego. Continuando. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante para mim, declarar apoio dessa forma, me enoja. Me enoja. Caraca, tá com nojo do pai? É brincadeira, hein, velho? É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos. Ou minhas sobrinhas. E por favor, não me venha com discursos como... Abre aspas. Se sustenta sem a pensão do seu pai, então? Fecha aspas. Ou, abre aspas. Nunca precisou acordar cedo para pegar na enxada. Tudo que tem é por causa do seu pai? Fecha aspas. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. Nunca dependi dele. Pensão é direito da minha mãe. Auxílio para cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e pai. Declarou aí o filho do Leonardo, João Guilherme. Ele que é muito forte aí nas redes sociais, né? Teve um barulho muito grande esse forte desabafo que ele fez. E essas críticas ao seu pai, Leonardo, né? Já o Zé Felipe, ele não se posicionou ainda, não falou nada. Muita gente do outro lado critica aí o Zé Felipe porque eles acham que o Zé Felipe está junto com o seu pai. Ele e a Virginia, né? Está junto com o seu pai, que é do lado da direita. Mas a gente não sabe, a gente não pode falar. E também não vai mudar muito a nossa opinião se o Zé Felipe falasse da esquerda ou da direita, né? Mas é muito triste, né? Ver aí o João Guilherme fazer umas críticas pesadas como o pai não tem educação, o pai me noja. Muito difícil, né, velho? O que ele escreveu aí? Certamente quando o Leonardo for ler isso, ele vai ficar muito triste, muito decepcionado. Até porque cada um tem a sua opinião, né? Se o Leonardo é da direita e ele é da esquerda, está tudo certo, né? Igual, se eu sou da direita ou se eu sou da esquerda e vocês são da esquerda ou vocês são da direita e afins, eu respeito vocês, vocês me respeitam e está tudo certo, né? E se a gente é do mesmo lado também e está tudo certo. Cara, a gente não pode perder a admiração, o respeito, o carinho com amigos, pessoas que vocês admiram, fãs e tudo mais. Ah, e o Gustavo Lima, não sou mais fã dele porque ele é apoiador do Bolsonaro. Calma aí, né, turma? Calma aí, né? Cada um tem a sua opinião política. Não é por conta disso que a gente vai parar de admirar um artista, parar de escutar a música de um artista. Enfim, essa é a minha opinião. Bom, e eu vou colocar aqui um trechinho engraçado que a Ana Lu e o Marquinhos, representantes nosso aí do TV Meu Sertanejo, compareceram lá em Brasília. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eles gravaram do Leonardo deixando todo mundo aí, fazendo todo mundo dar risada lá no encontro com o Bolsonaro. Aliando, ah, o resultado, ai, ai, subiu meio ponto, ai, caiu meio, subiu um. Cara, sai de casa, leva o seu vizinho, a sua mãe, a sua avó, o seu amigo, leva todo mundo que não votou no primeiro turno, porque foram 29 milhões de votos, quase 30 milhões de votos de abstinência. Entendeu? A abstinência, a abstinência, a puta que pariu. É a abstinência, é a abstinência, é um trouxa. E não é a abstinência e não votar, então é a abstinência mesmo, aqui. A abstinência, a abstinência, é a abstinência. É trouxa, deixar os outros escolher o seu presidente. Você, próprio, você tem que escolher o seu presidente. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho